O desafio dos tribunais é fazer cumprir a vontade do legislador. E nem sempre se tem nos processos onde se discute a fraude, a cota de gênero, você tem aquela prova que a jurisprudência até então dizia que tinha que ser uma prova robusta. E nesse sentido, a ideia do TSE, que tem evoluído na jurisprudência, é buscar criar critérios objetivos para que o julgador possa aferir se houve, no caso concreto, fraude ou não a cota de gêneros. E aí esses critérios são diversos, como por exemplo a votação zerada, a ausência de voto em nome daquela candidata, candidatos ou candidatas femininas que fazem campanhas declaradamente para outros candidatos. Então a gente acaba percebendo, ao longo dos últimos anos, que tem alguns critérios que podem ser fixados como critérios objetivos para se aferir se houve ou não tentativa de fraude à cota de gênero. Eu não acho que a súmula vai resolver de vez a questão, mas ela vai dar um norte para que nós possamos, nos tribunais regionais, julgar com mais isonomia essas questões. E aí E aí E aí E aí E aí